Barreiras 125 anos, a sua, a minha, a nossa cidade, querida, vivida, todos os dias do nascer do sol ao por da lua, nos braços e abraços dessa cidade querida, Barreiras Bahia do nosso coração, a nossa casa, a casa da nossa gente, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos amores, a casa das nossas lembranças, da nossa história, das nossas experiências, do nosso aconchego, de quem nasce nessa terra, de quem vem visitar e de quem vem pra ficar, pra quem vai e pra quem volta, sempre acolhedora, nosso pedaço de céu, nosso pedaço de chão, por onde passam nossas águas, nossos amores, nossos valores, somos todos parte desse encontro entre as pessoas e a nossa cidade que encanta, pela simpatia dessa gente, pelas belezas naturais, pela força. Parabéns Barreiras pelos seus 125 anos, desejamos a nossa cidade novos olhares, todo cuidado e que façamos dela sempre um lugar especial. Essa é uma homenagem da TV Câmara de Barreiras. Parabéns Barreiras pelos seus 12.000, tchau, 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 tchau.